Olá, internautas, muito bem-vindos aqui no nosso estúdio. Arno, você gosta de política? Eu adoro, adoro falar de política, mas está difícil nos últimos tempos. É, o nosso convidado aqui de hoje também gosta muito de política. Inclusive, ele começou bem cedo nesse meio. É o Arion Naziguil, vereador do PP aqui de Marechal. Bem-vindo, vereador. Obrigado, Maria Cristina. Obrigado, Arno. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer enorme estar na companhia também dos nossos internautas que acompanham esse programa, podemos chamar assim, de tanta audiência, de tanto renome já no jornalismo de Marechal Cundido Rondon. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vereador, há poucos dias nós tivemos a eleição na Câmara, a eleição da mesa diretiva. O senhor já conhece um pouco o trabalho do Sauer, que foi eleito presidente. Já dá para imaginar como é que vai ser a gestão dele? Eu acredito que vai ser uma gestão boa, Maria. Eu acredito que vai ser uma gestão tranquila. Nós temos feito um trabalho na Câmara de Vereadores, entre os 13 vereadores, um trabalho de harmonia, um trabalho de tranquilidade, um trabalho de progresso, um trabalho de proposição. E eu acredito que o vereador Sauer venha nessa mesma linha. O vereador Pedro, enquanto presidente, nesses dois anos, teve essa ideia de manter a união da Câmara, de manter a harmonia dos trabalhos, focando todos os vereadores num bem único, que é o bem do município. E eu acredito que o vereador Sauer tem essa linha também e vai continuar trabalhando dessa forma que a gente vem trabalhando. A gente espera que seja uma gestão excelente também, tanto para a própria Câmara, como o poder legislativo, como também entre a relação e a harmonia entre os vereadores. Ariel, você se considera hoje um vereador de oposição ou um vereador que tem uma posição indefinida em virtude do seu partido ter se aliado com o governo? Eu sou vereador de oposição, Arno. Eu continuo vereador de oposição, mas eu sempre digo que desde o início do meu mandato eu fui uma oposição propositiva e uma oposição consciente. Não é aquela oposição de quanto pior as coisas estiverem, melhor. É uma oposição de apontar os defeitos, de apontar os problemas, mas ao mesmo tempo de buscar soluções. De tentar mostrar aquilo que está errado, mas ao mesmo tempo de correr atrás para conseguir aquilo que é certo para o município. Então, eu sou oposição, continuo sendo, nesses seis anos de mandato, sempre fui oposição, mas como eu disse, sou oposição consciente e não uma oposição destrutiva. Como está a situação do PP em Marechoca no Rondão? Você é um vereador de oposição e o PP está dentro do governo. Vocês conversam, tem reuniões entre vocês, o PP tem planos e esses planos, você participa desses planos? Sim, o PP é um partido extremamente harmonioso. A gente tem trabalhado dentro dele com muito respeito a qualquer posicionamento. Eu tenho um respeito muito grande ao posicionamento daqueles que se aliaram ao governo e aqueles que se aliaram ao governo têm um respeito muito grande ao meu posicionamento de continuar numa oposição. Então, eu não vejo problema nenhum hoje dentro do Progressistas. Eu vejo que a gente consegue trabalhar de uma forma respeitosa. Acho que a principal palavra é essa, é respeito dentro do grupo. Então, a gente não tem nenhum problema. Eu participo das reuniões, a gente participa de conversas. Eu sou convidado a tomar ações junto com o Progressistas. O Progressistas é convidado por mim a tomar ações junto comigo também. Então, eu vejo que é uma relação bem tranquila e eu espero que continue assim. Vereador, quando o PP decidiu fazer parte do governo do prefeito Márcio Halberd, o Ademir Bier fez críticas. Até algo que não é muito comum dele a gente ver, ele na imprensa criticando certas coisas. Mas ele fez críticas, inclusive aqui no jornal, quando ele concedeu a entrevista. Você compactua dessas críticas que ele fez, já que vocês são ligados? Eu acredito que os pensamentos que o Ademir teve, até as falas que ele teve, foram muito propositivas para aquele momento. Ele foi talvez um dos mais prejudicados com essa proximidade do Progressistas com o governo municipal, pensando na campanha de deputado estadual que teve, que ele não recebeu o apoio massivo do Partido Progressistas. Então, acho que naquele momento ele teve razão em fazer aquelas críticas. Mas, como eu disse, eu não posso fazer as mesmas críticas, porque a minha relação com o Progressistas é harmoniosa. Eu tenho tido todo o respeito possível lá dentro e tenho respeitado as decisões também. Então, da minha parte, não há nenhum tipo de problema com nenhum membro do Progressistas. Você ficou na oposição por não acreditar nos propósitos do atual governo ou não chegou a ser convidado a acompanhar o grupo para ir para o governo? Fui convidado, Arno, fui nas reuniões que eu participei, houve esse convite, inclusive para a gente estar na base do governo, mas eu mantenho a mesma linha de que eu tive sempre desde o início do meu mandato. Eu tenho uma linha política, uma atuação política, princípios, valores, ideologias e eu não vendo isso por cargo algum, por dinheiro algum, por forma alguma. Eu sempre apontei coisas que eu não concordo nesse governo, que eu discordo desde o início do meu mandato e continuo discordando. E eu não posso mudar esse posicionamento que o meu eleitor acreditou, que o meu eleitor confiou em mim, por um capricho meu. Eu mantive a mesma linha, a mesma ideologia, a mesma forma de atuar, que eu acho que é isso que é o mais importante hoje na política. A gente ter uma linha reta para seguir e acreditar nela. Você cita a questão de valores, ideologias, enfim. Quais são esses valores que você defende e que lhe impedem de fazer parte do governo municipal? Eu acredito que na política o primeiro ideal que a gente tem que ter é o capital humano. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar enquanto políticos é se colocar no lugar das outras pessoas e tentar ser aquilo que elas são. Eu vejo que o atual governo, sem fazer críticas, eu estou bem tranquilo quanto a isso, mas é um governo que pensa muito em obras, que pensa muito em estrutura, que pensa muito em asfalto, que pensa muito em pedra irregular. Só que não pensa no capital humano, não pensa no cuidado com o cidadão rondonense. E a gente pode citar, por exemplo, filas de saúde intermináveis, cinco anos de fila de ortopedia, onde não se faz nada para resolver isso. Onde a gente vê crianças padecendo nas filas de creche, sem um espaço no CMEI, e não é feito nada para melhorar isso. Onde a gente vê, por exemplo, ideias de políticas inovadoras, de políticas transformadoras, de políticas de futuro, e a gente não sabe o que vai ser Marechal Cândido Rondon em 2030, porque a gente não tem um projeto daqui para frente. Então, esse tipo de política eu não concordo. Eu concordo que a política estrutural deve existir, e a política estrutural decorre, inclusive, da própria natureza da política. O município tem um orçamento de 300 milhões de reais para o ano que vem. É natural que se tenham obras. Esse dinheiro precisa ser aplicado em alguma coisa. Mas eu acho que não se pode deixar o cidadão rondonense, aquele senhor, aquela senhora, aquela pessoa humilde que está na fila, padecendo, sofrendo com dor, com problema ortopédico há cinco anos, sem que se dê uma atenção especial a essa pessoa. Esse tipo de comportamento eu não aceito. Então, a minha forma de fazer política é pensando primeiro no cidadão, para depois pensar mais para frente. Ariel, nas eleições passadas, você chegou a ensaiar uma candidatura ao deputado estadual. E acabou depois desistindo da candidatura em favor de Admir Bier. Você se arrependeu de não ter levado adiante o teu projeto? Não me arrependi, Arne. Eu acho que talvez a candidatura pudesse ter sido uma candidatura frutífera, a gente pudesse ter construído algo interessante em torno do meu nome. Nós estávamos recebendo uma aprovação da população muito positiva. Eu acredito que até teria sido uma eleição com resultado muito difícil. A gente sabe que a vitória seria uma vitória difícil, considerando todos os cenários, mas que a gente poderia ter distraído alguma coisa muito positiva dela. Mas eu acredito que o Admir tinha capacidade total para concorrer ao pleito. É uma pessoa que já demonstrou tudo o que fez. E a gente entendeu que o nome, no momento, a oportunidade era dele novamente. E eu abri mão exatamente em respeito a isso. Então, não me arrependo. Acredito que poderia sim ter sido uma boa candidatura, mas não há nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de vontade de voltar atrás. Você mantém o teu projeto de um dia buscar uma candidatura majoritária em Marechão Rambam? Sim, sim. Eu sempre digo que meu nome está à disposição da comunidade. Naquele momento, se ventilou que poderia ser um possível candidato a deputado estadual. Me coloquei à disposição. A gente caminhou até os últimos passos em relação a isso. E no final, ali, do caminho, apareceu o Admir com mais probabilidade de uma candidatura. Abri mão para ele, naturalmente, dentro do grupo. Agora, continuo meu nome à disposição para ser candidato a prefeito de Marechão Cândido Routon. Só que o que eu sempre digo, uma candidatura ou mesmo uma pré-candidatura, eu entendo que não se impõe, se constrói. Então, eu deixo meu nome à disposição. E se o grupo ao qual pertence, a comunidade ao qual pertence, entender que o meu nome é o nome viável para ser candidato, eu estou de portas abertas. Podemos dizer, então, que você é pré-candidato a prefeito em 2024? Podemos dizer que eu quero ser pré-candidato a prefeito em 2024. Se o grupo entendesse, se a comunidade entendesse, se o meu nome for de aprova das pessoas, eu estou à disposição de Marechão Cândido Routon. A oposição já tem conversado a respeito da próxima eleição municipal? Sim, a gente conversa, a gente tem várias reuniões, a gente tem encontros frequentes. E a ideia exatamente é essa, de que ninguém se imponha como candidato. Ninguém vem aqui e diga, eu sou pré-candidato, sem o apoio de pessoas, sem o apoio de um grupo, sem a concordância de uma comunidade. Mas que a gente, em conjunto, construa esse nome e que realmente seja o melhor para a comunidade, o melhor para o grupo político, o melhor para o contexto geral. O ex-prefeito Moacir, em recente declaração, disse que ele não era problema para a escolha de um candidato na oposição, que ele era a solução. Como é que você entendeu essa declaração? Ele é o candidato a prefeito ou ele abre a mão para que alguém seja? Eu acho que o vereador Moacir também está à disposição para ser o pré-candidato. Pelo que a gente tem de conhecimento, pelas falas dele, pelo que a gente ouve falar, ele tem esse interesse em votar o cenário político também numa majoritária. Já tenho certeza que o vereador Moacir tem experiência, tem conhecimento suficiente para se chegar no momento e ele entender que o candidato ou o pré-candidato seria uma outra pessoa e não ele, ele abriria a mão e apoiaria com toda certeza. Ele tem essa maturidade para isso. Vereador, um dos erros que o grupo de oposição cometeu nas últimas eleições foi definir o nome do candidato a prefeito às vésperas das convenções. Você já tem tratado a respeito de talvez definir isso antes e anunciar antes para começar a trabalhar esses nomes? Sim, isso é uma decisão, inclusive, do grupo de oposição. Essa decisão é de que já no início de 2023 nós apontemos os nomes, vamos fazer consultas, vamos fazer estudos, vamos fazer pesquisa, vamos conversar com a comunidade e aquele que ser o candidato viável a ser o candidato a majoritário ou um pré-candidato nesse momento já será lançado o quanto antes. Exatamente para poder ir conversando com a comunidade e poder abraçando as pessoas, entendendo o que é preciso para o município e chegar na hora da eleição já com uma pré-candidatura construída e com um nome viável para ser eleito. E na próxima eleição, você vai estar no PP ou existe a possibilidade de mudar de partido? A possibilidade sempre existe, isso depende de conjunturas, depende de grupos, depende de estruturas, mas hoje, como eu disse, eu estou muito confortável no PP, é um partido que me abraçou, que tem pessoas muito boas lá dentro, então eu não digo que tenha pretensão nenhuma de sair. Se por acaso surgirem outras oportunidades, for necessário um ajuste, nada impede que lá na frente eu acabe migrando para outro partido. Mas hoje a situação é de muito respeito, de muita tranquilidade dentro do partido, então não há um motivo para dizer hoje que eu sairia do progressistas. A política nacional nas últimas eleições criou um embaraço político para partidário, não se sabe mais direito quem é quem em termos de legenda, não tanto em questão de lado, esquerda, direita e tal. que partidos você acha que seriam hoje os partidos onde você se sentiria confortável além do PP? É difícil nós acharmos hoje partidos aqui em Marechal porque a situação partidária em Marechal ainda é muito pequena. Nós temos poucos partidos aqui que têm influência, que têm uma capacidade realmente de exercer uma candidatura majoritária. Nós não temos muita difusão de partidos, nós não temos muitas siglas diferenciadas aqui que a gente pode pensar, mas é possível se pensar em construir alguma coisa. Eu tenho uma linha de atuação, uma linha de centro-direita, então eu acredito que dentro desses partidos eu me sentiria mais confortável. Agora, dizer um partido que a gente poderia construir aqui em Marechal, candidou a outro é difícil ainda nesse momento. MDB é descartado? Não, jamais descartado. MDB, inclusive, é um partido que eu tenho muito carinho, eu comecei minha carreira política pelo MDB e se for o melhor caminho para a gente construir uma candidatura a favor das pessoas de Marechal, candidou a Rondon, pode ser também. Os tradicionais aliados do grupo político ao qual você pertence são também partidos de esquerda. Como é que você imagina que isso vai se acomodar dentro de uma candidatura a Arião? É difícil hoje a gente entender no cenário nacional o que são partidos de esquerda, o que são partidos de direita, o que são partidos de centro. A gente tem alguns partidos que se destacam nesses cenários. Agora, a gente tem partidos, eu acredito que a maioria dos partidos são partidos de centro, que transitam muito bem entre direita e esquerda. São partidos que têm uma relação positiva com a direita, tem uma relação positiva com a esquerda. E aqui em Marechal, candidou a Rondon, ou mesmo a gente pode falar de Paraná, a gente vê que essa situação não se coaduna muito com o cenário nacional. Por exemplo, do governador Ratinho do PSD. O PSD a nível nacional se aliando ao presidente eleito Lula e o Ratinho aliado com o governo Bolsonaro e declaradamente não apoiando o governo Lula. Então a gente precisa ver como é que vai ser essa construção nacional de partidos, como que isso vai se migrar após a posse de um presidente ou de outro, para a gente também definir como é que vai ser aqui em Marechal, candidou a Rondon. É, o Caçaba em São Paulo, aliado do governador, que é pretensio candidato a presidente contra o Lula na próxima, provavelmente. Então a gente precisa aguardar esse plano nacional, esse plano estadual, para a gente pensar o que fazer em Marechal, candidou a Rondon. Você acha que nós vamos ter uma remodelação completa dos partidos ou nós vamos ter esses arranjos locais que vão prevalecer sobre a situação nacional? Eu acho que nós vamos ter uma remodelação grande. Eu acho que a nível nacional a gente vai ver uma mudança bem drástica de partidos. Muitos partidos ainda eu acho que vão se fundir, muitos partidos vão modificar, vão mudar de linha, vão mudar de ideologia. Agora, no nível municipal, no nível estadual mesmo falando, vai se seguir o que a maioria decidir. Mas a gente tem a liberdade de no município também discordar daquilo que a gente não acredita. Se o partido ao qual eu faço parte, em um nível nacional, ele decide por um posicionamento ao qual eu não acredito, não necessariamente eu preciso seguir a cega aquilo que ele seguiu. Eu posso ter a minha autonomia e os partidos da maioria têm permitido isso. O Progressistas é um exemplo clássico disso, de que pessoas dentro do partido discordem de posicionamentos nacionais e estaduais e têm a sua própria ideologia. Que legado você acha que o Bolsonaro deixa para as futuras gerações políticas do Brasil? Acho que o principal legado do governo Bolsonaro é a transparência. É a transparência, a honestidade, a forma com que ele atuou de uma forma clara naquilo que ele fez, de uma forma aberta. E aí, independentemente, pode ser feito críticas, podem ser feitos elogios, mas quando a gente está dentro do cenário público, a gente vê que a transparência do governo, no sentido de demonstrar as políticas públicas, de apresentar as políticas públicas e demonstrar gastos, demonstrar investimentos, demonstrar lucros, a gente viu no momento, agora, no governo Bolsonaro, como a gente não tinha anteriormente. Claro, é natural que isso decorre também do passar do tempo. A transparência, por exemplo, é algo que naturalmente vai se construindo cada vez mais forte ao longo do tempo, mas o governo Bolsonaro foi muito pautado nisso. A gente teve tranquilidade para lidar com o governo federal sabendo o que poderia se esperar, o que poderia acontecer, de que forma era feito, os projetos que eram apresentados. Então, acho que o maior legado foi essa transparência, essa honestidade no trato com a coisa pública. E quais são as suas expectativas para o governo Lula? Expectativas a gente sempre tem positivas. Independentemente de a gente apoiar um candidato ou não, eu acredito que a gente tem que acreditar que ele será o melhor para o nosso país. A gente tem as críticas, a gente tem os receios, a gente tem os problemas que a gente naturalmente sabe em relação a qualquer governo, e com o governo Lula não é diferente. Mas a expectativa é de que se ele assumir no dia 1º de janeiro, ele faça um governo positivo para o Brasil. E o que os partidos, eu falo do meu progressistas, claro, a gente é muito pequeno aqui perto de um governo federal, mas o que a gente puder contribuir, mesmo que localmente, para que o governo seja positivo para as pessoas, a gente precisa fazer. Esse movimento de protesto nas estradas, nas rodovias, em frente aos quartéis, como é que você classifica isso, e como você acha que isso vai, que fim vai ter isso, na tua opinião? Eu acho que todo protesto pacífico é legítimo. Então, a gente não tem como condenar, muito pelo contrário, a gente tem que enaltecer pessoas que pacificamente protestam por aquilo que ela acredita. Enquanto não há desordem, enquanto não há bagunça, a gente precisa concordar que é um protesto legítimo, um protesto pacífico. Eu acredito, então, que as pessoas que estão em frente aos quartéis, que estão nas ruas, que estão bloqueando as estradas, elas estão lutando por aquilo que elas acreditam. Isso é justo e isso precisa ser enaltecido. É difícil a gente prever o que vai acontecer. Se vai haver uma reviravolta, se vai se manter as coisas do jeito que estão, é um cenário muito incerto. E a gente falar aqui seria meramente uma opinião da boca para fora. Mas eu acho que se as pessoas estão lá lutando por aquilo que elas acreditam, isso precisa ser louvado. Você imagina que o Exército esteja atento a esses clamores dessas pessoas e daqui a pouco possa acontecer alguma coisa, alguma intervenção militar? E como você, vereador, Arion, vê isso? Eu vejo que o Exército está atento, o Exército está acompanhando, o Exército sabe do que está acontecendo, melhor até do que todos nós, melhor até do que as pessoas que estão nas ruas. Agora também, volto a dizer, é muito difícil a gente imaginar um cenário do que pode acontecer daqui para frente. Se vai haver uma intervenção, se não vai haver uma intervenção, se vai haver alguma forma de auxílio das Forças Armadas, se não vai haver. Isso ainda é temerário a gente opinar sobre isso. A gente vai ter que esperar o desenrolar das coisas. Daqui a uns dias nós temos diplomação do presidente eleito, nós temos ainda alguns fatores políticos acontecerem e, de repente, tudo pode mudar ou tudo pode se manter da mesma forma que está. É difícil a gente analisar agora e dar uma opinião concreta sobre isso. Eu acredito que é natural que as coisas vão se desenvolvendo e espero eu que aquilo que seja o melhor para o nosso país seja o que se concretize. Eu lhe perguntei em relação às expectativas ao governo Lula, mas antes disso, eu acho que é importante eu saber de você. diante dessas manifestações e, inclusive, pedindo a intervenção das Forças Armadas, você acha que o Lula consegue ser empossado? Volta àquela questão de ser uma pergunta difícil de se responder. Hoje o cenário é bastante favorável, ou melhor, ele é bastante contrário ao Lula. A gente vê um cenário de uma movimentação nacional forte, concreta, a favor do presidente Bolsonaro, a favor do governo de direita e, principalmente, independentemente de nomes, de siglas, contra a eleição do presidente Lula. Então, vai ser um cenário difícil. Eu acredito que, mesmo que ele consiga ser empossado, consiga assumir o governo, ele vai enfrentar uma posição crítica, uma posição ferrenha, que vai dar bastante trabalho para ele. Vamos ter um governo que não pode ir para as ruas? Seria isso, mais ou menos? Se ele tiver a capacidade de demonstrar que não pretende fazer aquilo que as pessoas lutam contra, aquilo que a gente vê nas placas, nas faixas, contra o comunismo, contra abusos, contra um governo ditatorial, se não for dessa forma e for de uma forma favorável ao povo brasileiro, ele vai poder sair às ruas normalmente. Agora, o que eu acho que ele não vai conseguir sair às ruas é, de fato, se se implementar aquilo que a população, que aquelas pessoas de direita, quanto temem. Valeu, de minha parte está ok. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Fico muito feliz em revê-lo e em nos dar essa oportunidade de compartilhar com nossos internautas essas impressões que você tem da política. Ele que se conheceu quando era bem pequeno. É, muito pequeno. Vou fazer uma confissão aqui, então, já no programa, que ainda é difícil para mim chamar o Arno de Arno, porque desde criança é o tio Arno, então ainda é difícil chamá-lo de Arno. Mas, Arno, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Maria Cristina, como eu disse no começo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É realmente uma honra poder desfrutar desse espaço aqui, com a credibilidade que o presidente tem na nossa comunidade, na nossa região, e, quizá, no Brasil todo. Mas eu fico muito envaidecido com esse título, pode ter certeza. Não me constrange, não, me chama de tio Arno. E para mim é uma honra. Muito bem, pessoal. A gente recebeu aqui no estúdio o vereador do PP de Marechal Rondon, Arion Naziguil. Muito obrigada, Arion, por ter vindo aqui e concedido essa entrevista. Até mais, pessoal.